A adoção me fez uma pessoa melhor, uma pessoa mais feliz. E a adoção hoje, para essas crianças e adolescentes, ela é a luz para um novo recomeço. Hoje no Brasil existem cerca de 54 mil crianças e adolescentes que vivem abrigos, em casas de acolhimento. Dessas 54 mil, somente 7 mil e 500 estão à disposição para a adoção. Ou seja, já tiveram o pátrio poder destituído, elas já não se vinculam legalmente a uma família, a sua família de origem. E elas estão à disposição para serem adotadas, por pretendentes de adoção. Ou seja, se só 7 mil e 500 estão à disposição, qual a situação das outras 46 mil e 500? As outras 46 mil e 500 vivem num limbo jurídico, social, psicológico. O nosso projeto, ele agiliza bastante, é o primeiro ponto que eu acho importante, ele agiliza bastante o processo da adoção. Ou seja, o processo hoje no Brasil é muito burocrático. Para você ter uma ideia, a cada criança a ser adotada, existem 5 famílias. Mas as famílias querem adotar até a idade de 5, 6 anos, que é uma idade em que a criancinha ainda está mais nova e que eles querem trazer. Depois, como começa a demorar muito, com esse prazo começa a se estender, a família não quer mais. Quanto maior o tempo de acolhimento, as crianças vão ficando mais velhas e, infelizmente, as possibilidades de adoção são cada vez menores. A gente agilizando isso vai fazer com que a adoção oficial mantenha-se a segurança, mas que seja mais rápida, a justiça proceda de uma forma mais eficaz e mais rápida para que a gente possa efetivamente vencer esse problema. O que seria o apadrinhamento? Hoje, uma situação não regulamentada no Brasil. Ou seja, em muitas situações, você tem essas crianças que estão em abrigos ou que elas não estão adotadas, mas que existem famílias que começam a apadrinhá-las. O projeto de lei, na minha visão, tem que ser muito celebrado por vários aspectos. O principal deles, na minha visão, considerando essa realidade atual, esses números atuais, é justamente definir metas de prazo, prazos, para que a situação dessas crianças e adolescentes, que vivem abrigos nessa indefinição, para que a situação dessas crianças e adolescentes seja definida. Eu tenho convicção de que a gente faz, assim, uma agilização muito grande na adoção no Brasil. O que eu deixaria para as famílias que querem adotar é que pensem muito bem com suas famílias, que tenha isso muito bem resolvido internamente no ambiente familiar, né? E que não satisfaça só o seu desejo, mas também a necessidade daquela criança de ter uma família de verdade. Legenda Adriana Zanotto